Esta vacina protege contra o papilomavírus humano, o HPV, uma dose importante que está com estoque cheio nos postos, mas com baixa procura. O vírus HPV está associado tanto a algumas doenças que causam verrugas, então verrugas em região genital também é um fator importante, e também o vírus HPV, mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero são causados pelas lesões do vírus HPV, mas hoje também já há associação com outros tipos de câncer, como câncer de orofaringe, câncer anal, câncer de pênis. Meninos e meninas de 9 a 14 anos podem tomar a dose gratuitamente nos postos de saúde, mas a cobertura está bem abaixo do ideal em todo o estado. Em Divinópolis, entre 2017 e 2021, a imunização não atingiu nem 68% do público-alvo. A gente suspeita de alguns fatores, né? Um ainda é uma questão cultural de algumas famílias da aceitação de alguns imunizantes, o HPV não é diferente. E uma coisa que a gente também acredita é a questão da vacinação do adolescente ter um espaçamento longo entre a última dose que ela toma na infância, que é com 4 anos, para a dose aos 9 anos. Então aí é um intervalo longo e às vezes pode gerar um certo esquecimento também. A vacina é oferecida de 2 a 3 doses, dependendo do público, que inclui também imunossuprimidos. O público geral são as crianças e adolescentes, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, de 9 a 14 anos, e são duas doses, com intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda dose. Há três outros tipos de públicos, que a gente considera públicos imunossuprimidos, que a rede pública também fornece essa vacina. Neste caso, essas pessoas podem tomar até 45 anos, que são os pacientes oncológicos, os pacientes transplantados e as pessoas que vivem com o vírus HIV. Segundo esta ginecologista oncológica, a vacina é fundamental para reduzir os riscos de doenças graves. A gente tem essa possibilidade de fazer a prevenção com a vacinação, porque ela previne contra os vários tipos de HPV, porque a gente tem mais de 150 tipos de HPV. E alguns tipos de HPV causam câncer. Em Divinópolis, a vacina é aplicada em todos os postos de saúde, de 8 da manhã às 4 horas da tarde. Se eu protejo a minha criança hoje contra o vírus HPV, futuramente ela tem uma proteção contra câncer que podem cursar com caso grave, morte, como câncer de colo de útero.